E aí galera, clandestino inside liner, tamo aqui parado pra nossa pausa, tava fuçando aqui no YouTube, então vai ser momento da gozação, achei um vídeo aqui no YouTube, vou colocar uns pedacinhos nele aí, vamos comentando, porque eu achei um biju. O cavalo do cara relixe igual um jumento, uma cochinela baiana e as outras três descalça. Olha o que que o cara tá chamando um cavalo de burrinha, velho. Desce, desce da burrinha. Porra, vai um cavalo, cara. O belo é que é cada uma mais perdida que a outra, né? Não, e eu vi bem, os cara tá fazendo um vídeo e os ator lá, o cantor, mas as bailarinhas estão conversando com os produtores atrás, né? Tipo, desce do jumento aí, desce da jumenta. E ela, não. Desce, desce, desce da burrinha. Desce, 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 desce da burrinha. Menina, desce dessa burrinha. Vamos, aluno do Rio. Para com isso. Nossa, cara. Tá feito demais, né? Passa a poeira, passa a poeira. E o sambado daquela ali no meio. Passa a poeira, passa a poeira. É aquela que dança a maior de todos, né? Passa a poeira, desce, desce da parceira. Vem, 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 desce, desce da burrinha. Vem, 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 desce, desce da burrinha. Desce, 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 desce da burrinha. Burrinha, desce, 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 desce da burrinha, desce, 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 desce da burrinha. Cara, eu não acredito que o cara colocou a mulher caindo da burrinha, que é um cavalo, a mulher caindo da burrinha. E aí galera, não, era só pra descontrair mesmo que eu tô passando aqui perdendo tempo, eu tava assistindo esse vídeo aí e eu pensei, vamos compartilhar com a galera. Porque um, acho que um vídeo, acho que um vídeo assim tem que ser mostrado pro mundo. Galera, momento de descontração, como eu falei antes, daqui a pouquinho sair a nossa viagem. Já tamo aí com três horas parado aqui, né, e quando a gente não tem nada pra fazer, a gente caça sarna pra coçar. Beijo no bumbum, até a próxima, é nóis, fui!